Mansão da Meia Noite Passageiros com destino a Nova York queiram se apresentar para embarque no Portão 4 e boa viagem Kenneth, que bom revelo Puxa, você está ótimo, Sam Qual é o programa de hoje? Noite de autógrafos, algumas reuniões para bate-papo Um pouco mais que isso, receio As vendas de Heidbach não estão tão boas quanto do seu anterior De modo que temos que cuidar disso O que acha que causou isso? Um pouco fora de preço Meu livro fora de preço? Está brincando Não ficaria muito preocupado com isso, meu caro Eu tenho certeza de que ainda vai nos dar muito dinheiro É isso que interessa Kenneth Magui vai autografar hoje aqui o seu livro A Mentira Uma distribuição via com Parece ótimo A gente faz o que pode Agora, o Sam, eu vou deixá-lo no hotel e você vem almoçar comigo Digamos, uma hora No clube está ótimo Versão brasileira Herbert Richard Me desculpe Desculpe Não, a culpa foi minha Eu tenho um encontro marcado com o Sr. Ellison Meu nome é Maggie Com fome? Eu acho que deveria aproveitar mais o seu talento Não se restringindo sempre ao mesmo tipo de assunto Talvez tenha razão Não é uma ideia mudar de rumo agora Quanto à sua carreira, esse seria o momento exato de fazer isso Não, Maggie, amor à primeira vista? Não, apenas nervoso Eu sabia que ia receber uma resposta dessas Sabe, eu sou muito realista nesses assuntos Ora, se apaixonar é muito normal Acontece com as pessoas Não nos meus contos Não acredito nisso Parece ser a tendência entre jovens e escritores É, são os tempos cínicos que estamos atravessando E não sei disso Quando penso em Tolstói, Vitor Hugo, Charles Dickens Onde estão agora, eu me pergunto Eu acho que estão mortos, Sr. Sabe o que quero dizer? Eles falavam de pessoas, paixões humanas em grande escala As pessoas mudaram seus padrões de comportamento Não agem mais como se tivessem saído do Morro dos Ventos Uivantes E sabe, dizendo que o Morro dos Ventos Uivantes Com toda a sua intensidade de pensamento Não é tão envolvente, tão real quanto as novelas modernas? Já está superado Quer dizer, qualquer um pode escrever uma coisa dessas É apenas uma questão de deixar a sua imaginação devagar Meu Deus Quero um conto desses Posso escrever para você em 24 horas Eu não acredito 10 mil dólares Deixa disso 10 mil dólares, eu aposto com você 20 mil dólares Tudo o que precisa é de um lugar em que tenha completo isolamento E, acima de tudo, atmosfera Eu tenho um amigo que possui esta propriedade em Gales Eu creio que está sendo posto à venda Como encararia esta velha mansão sem o real? Não é habitada há anos E é certamente uma parte isolada do país Quanto à atmosfera? Parece maravilhoso Não, espere, meu caro Eu digo, ela está vazia há mais de 40 anos Não haverá eletricidade Melhor ainda Posso escrever à luz de velas Está brincando É perfeito para o que pretendo É verdade, Sam Arranja é para mim, sim? Isso é maluco Mas se é o que você quer Eu telefono para ele para arranjar as coisas logo que voltar Estou doido para começar 24 horas, lembre-se Isso quer dizer que me entregará aqui o manuscrito completo Mais tarde, levando em conta o tempo de ida e volta Digamos, às três horas da tarde de sábado Estarei aqui Por sinal, o lugar se chama... Ah, eu acho melhor escrever Blyde Peit Ele disse que era encalês O mais próximo que consigo chegar da pronúncia é Bolt Peit Bolt Peit Menor 2 Obrigado.